E a Elite Eletrônicos tem tudo em acessórios para celulares de todas as marcas e modelos, além de uma grande variedade em produtos eletrônicos com preços imperdíveis. Confira só o fone de ouvido Xiaomi AirDots, aquele com Bluetooth, por apenas R$ 249,90. Pode parcelar no cartão, viu? O Smartwatch Xiaomi, a partir de R$ 219,90 também no cartão, além de capinhas para celulares, películas e tudo o que você precisa. Chame no WhatsApp agora mesmo, 991932340. A equipe está esperando por você e nas compras acima de R$ 100,00, entregam grátis em toda a Ribeirão Preto. Ligue agora!